Agora, vivemos tempos delinquentes. A delinquência, aliás, não é uma característica nativa. Eu não sei se eu digo feliz ou infelizmente. Talvez infelizmente. Se a gente pode ter alguma satisfação e falar assim, ah, não é só aqui, mundo afora também tem, mas isso não consola. Olhem o que fez o dono de Trump, aquele que, oh, senhor das esferas da natureza, que perca a eleição, este guia genial da delinquência planetária. Nova polêmica, não é, Reinaldo? O Trump já enfrenta a maior crise desde o início do governo, está mal nas pesquisas de intenção de voto e agora outra polêmica, como você disse, compartilhou um vídeo nas redes sociais de um casal branco de meia-idade apontando armas contra manifestantes antirracistas. Nas imagens, Mark e Patrícia Mekloski, moradores da cidade de São Luís, seguram armas em direção a um protesto que passa em frente à mansão do casal pedindo reformas na polícia. Enquanto alguns manifestantes os filmam, outros pedem para que as pessoas continuem andando. O vídeo foi retweetado por Donald Trump sem nenhum comentário adicional. É, pode dar informação adicional que é interessante. Casal disse a um jornal local que temia ser morto e que os manifestantes haviam danificado um portão de ferro na entrada do bairro. Ambos são advogados. Disseram o seguinte, o Mark, o marido, Isso tudo é propriedade privada. Não há calçadas ou ruas públicas. Fiquei aterrorizado com medo de sermos assassinados em segundos. Nossa casa seria incendiada. Nossos animais de estimação seriam mortos. Estávamos sozinhos diante de uma multidão enfurecida. Esse texto parece aquele texto que a gente faria a voz de dublagem. Sim. Isso tudo é propriedade privada. Mas não tinha ninguém enfurecido passando ali na frente. É impressionante. Não há calçadas ou ruas públicas. Então pensei, por que não? Aterrorizado e pensei, oh meu Deus, vou matar os nossos animais. Não é isso? Não é isso? Olha aqui. Ah, o casal se defendeu, enfim, se sentiu ameaçado. Isso é uma coisa. E ninguém vai aqui questionar o direito à autodefesa. O Trump retuitar isso é outra coisa. Aí é um convite para que as pessoas passem a tratar desta maneira as manifestações antirracistas e os chamados antifascistas. Ninguém vai condescender com a violência, obviamente. Agora, quando um presidente da república faz isso, ele está dizendo qual é o tratamento que ele espera no país que tem o maior número de chacinas do mundo. de assassinatos em série do mundo. Chacina não que o Brasil é imbatível. Estou dizendo esse tipo de assassinato. A pessoa pega arma, chega lá e sai atirando. Irresponsável, delinquente, está 14 pontos atrás do Biden. Espero que vá para 24, 34, 44, 54, 104. Isto é um símbolo da degradação do Ocidente e dos Estados Unidos. Não obstante, é o grande sacerdote do nosso Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Outro que, enquanto não for demitido, o Brasil está no lixo. Outro que, enquanto não for demitido, o Brasil está no lixo.